Pai, meu sonho é ir no Camarote. Dia de Viva a Sorte Experience no Morumbis. Nós vamos procurar torcedores pra proporcionar um dia, uma experiência diferente, e eles irem pro nosso Camarote. E ainda tem mais uma surpresa que nós vamos aprontar pra eles. Peraí que tem gente me chamando lá em cima, peraí. Vai sortear agora, daqui! Um torcedor do São Paulo gritou lá de cima, dizendo que comprou o nosso sorteio do Renault Kwid daqui a pouco. Aí eu falei, quer ver o jogo no Camarote com a gente? Ele falou que quer. Então agora nós vamos subir e buscar ele, aquele casal lá. Espera bem na porta da escadaria que eu tô indo lá te pegar. Tudo bem? Como que é seu nome? Você comprou do sorteio do Kwid? Então vamos descer lá, vamos assistir junto com a gente no Camarote, combinado? Obrigado, viu? Eles compram Viva a Sorte? Já comprou alguma vez ou não? Já comprei e acompanho ali nos sorteios comigo. Como que é seu nome? Júlio César. Júlio César, é o seguinte, nós vamos fazer um convite pra vocês descerem agora pra assistir o jogo no nosso Camarote com a gente. Topa? Nossa! Topa demais! Meu sonho é ir no Camarote. Sério? Sério. Então você vai assistir o Camarote e comer pizza com a gente. Nossa experiência hoje começou porque a gente foi pra arquibancada pra conhecer São Paulinos e dar a experiência Viva a Sorte pra eles. É uma alegria pra gente estar aqui. Só que assim, a experiência Viva a Sorte, ela é um pouquinho mais completa. Que vocês acabaram de ganhar essa moto. E vocês acabaram de ganhar essa moto. Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns. Obrigado. É isso, é uma fênix pra cada um. É do nosso coração, de verdade. Que Deus abençoe vocês. Todos os jogos do São Paulo eu faço isso no Morumbis, porque a gente faz isso com muito carinho pros torcedores que conhecem o Viva a Sorte. Pai, meu sonho é assistir o jogo no Camarote. Eu falei, um dia vai acontecer, filho. Nunca imaginei. Não tão rápido assim, né? Eu moro em Caxias do Sul. Dirigi 1.200 quilômetros pra estar aqui hoje e minha mãe mora em Guarulhos. Viemos, né? Hoje de Guarulhos pra cá e olha. Obrigado, agradeço de coração. Essa é uma experiência que nunca vão esquecer. Se prepara, porque todos os jogos do Morumbis, eu encontro pessoas que dão um dia diferente pra essa pessoa. Eu quero tornar o seu dia diferente uma experiência do Viva a Sorte aqui no Morumbis. Tomara que no próximo eu te encontre. Porque, ó, quarta-feira tem Libertadores.